Olha, eu quero agora chamar ela, nossa grande amiga, a nossa repórter, Bárbara Jackson. Bárbara Jackson, é com você. Oi, meu nome é Bárbara Jackson, sou moradora daqui do Pelourinho. Eu queria fazer uma entrevista com você, falar um pouco, não sei se você já veio aqui. É a primeira vez. Primeira vez? O que é que você está achando? Nossa, eu estou amando. Está amando? Está maravilhoso. Pena que a pandemia diminuiu tanto o turismo para cá, né? É, sim, está maravilhoso. Ah, como é seu nome? Lucas. Ah, Lucas. Você é de que estado? Estou do estado de São Paulo. Ah, São Paulo, paulistano. Então você está amando aqui o centro histórico? Está amando o Salvador todo. Está amando o Salvador todo, mas... Pelourinho maravilhoso, uma energia incrível, né? Todo mundo muito receptivo aqui, a gente está super bem traçado aqui, a gente está jogando muito. Hum, que ótimo. Mas a gente tem que acreditar, né? Ter fé que tudo isso vai passar. Nossa, eu tenho muita fé. Eu já estou vacinado, graças a Deus. Já está vacinado, né? Eu estou com a saúde, então já estou vacinado. Sim. Grande parte da minha família também já está. Graças a Deus. Para que possa chegar para todo mundo a vacina, né? Para poder voltar a lotar isso aqui, voltar a ter carnaval. Verdade. E também tem algumas coisas que também não está 100% aberto, né? Porque, devido à pandemia... É, aqui mesmo. Ontem a gente saiu aqui e fechou tudo, era 9 e pouquinho. Isso. Está fechando cedo. Mas, mesmo assim, foi tudo muito bem recebido, respeitando o distanciamento social, de tudo. Usando o álcool, né? A máscara, né? Foi muito bem preparada. É, que bom. Vamos orar para que tudo isso venha passar. E para que ano que vem tudo isso possa cessar. E você aproveitar as maravilhas de Salvador. Quero vir passar o carnaval aqui também. Ah, vai passar o carnaval, né? Quero vir passar o carnaval. Oh, que bom. Não tem como não se apaixonar por Salvador. Inclusive, aqui tem a casa do carnaval, né? Mas, devido à pandemia, está fechado. Mas, vamos orar para que isso tudo passe, tá? Desde já, Lucas, eu te agradeço, tá? Por essa entrevista. Eu te agradeço a vocês aqui por terem se assistido também. Obrigada, obrigada. Obrigada. De Santos. Obrigada. Obrigada.